Cobradores de Belo Horizonte que foram contratados depois da determinação do prefeito Calil denunciam que estão sendo demitidos. O jornalismo da Record TV Minas recebeu vários vídeos que provam a ausência de trocadores nos ônibus. Bom, não há quem faça cumprir as determinações mesmo, né, por essas empresas de ônibus. Não há quem faça. Vamos ver. Eu quero fazer esse registro aqui na linha 342 da Estação Diamante. Hoje já vem aqui 27,5, 8,20 do momento. Motorista fazendo a dupla função. Não tem cobrador. Por lei, os ônibus de Belo Horizonte só podem rodar sem o cobrador das 8h30 da noite às 5h59 da manhã. Mas os passageiros denunciam que as empresas do transporte público da capital estão descumprindo a regra. A situação teria se agravado durante a pandemia. Isso é uma coisa absurda. Não existe em lugar nenhum. O cara dirigindo com dinheiro na mão. Infelizmente. Isso era seu trabalho do cobrador fazer. E não está sendo feito. Este agente de bordo diz que foi demitido em janeiro, junto com vários colegas. Ninguém espera. As pessoas estão trabalhando. Sou casado, tenho filho, pago aluguel. É mantimento que a gente tem que estar buscando de um, de outro, da ajuda mesmo, de um, de outro. É assim que a gente vai vivendo. Vários outros cobradores que foram contratados após a determinação do prefeito Alexandre Calil estão passando pela mesma situação. O comunicado de agosto do ano passado dizia que as contratações deveriam acontecer sem desvio de função e de forma definitiva. Por isso, as demissões pegaram muita gente de surpresa. Por meio de nota, a BH Trans informou não ter conhecimento das demissões e disse que no ano passado foram aplicadas 15.955 infrações pela ausência de cobrador. O sindicato das empresas de transporte de passageiros de Belo Horizonte informou que não há demissões em massa. Apenas demissões pontuais em cada empresa. Mas não é o que esses cobradores alegam. Todos os três afirmam que foram demitidos juntamente com outros colegas. Foi com muita estranheza, né? Porque a gente, pai de família, chega para trabalhar e tem uma notícia dessa que a gente foi dispensado. Então é muito complicado. Este representante do movimento Volta Cobradores, alega que grande parte dos demitidos não teve acerto e sequer recebeu os dias trabalhados. Mandaram procurar a justiça. Eu quero saber até onde vai ficar essa situação. Muitos estão procurando advogado, né? Para tentar rever esse quadro deles. Pelo menos tem o direito de acerto. Se o funcionário já não serve para a empresa, pelo menos acerta com eles. Fomos até a estação Diamante, no horário em que a presença dos cobradores é obrigatória. E encontramos vários ônibus chegando e saindo apenas com o motorista e os passageiros. Durante a pandemia, com as novas medidas que precisam ser adotadas nos coletivos, a presença dos agentes de bordo se torna ainda mais necessária. O motorista está aí, né? Com a responsabilidade agora de olhar a máscara, de olhar quantos passageiros estão em pé, que eles também não respeitam que os ônibus estão super lotados. Eu acho que é um absurdo. Eu quero saber aí quem que vai olhar para o lado do trabalhador, que o trabalhador sempre fica abandonado. Neste momento de crise, esta cobradora está dependendo de ajuda para criar os três filhos. Ela conta que a demissão aconteceu há dois meses, após o expediente, e que a justificativa foi a pandemia. É muito triste. Eu acho que a justiça tem que colocar fiscalização, tem que olhar o nosso lado. É muita carga em cima do motorista, ele trabalhar sozinho. E tem muitos cobradores necessitados, passando dificuldade. E tem muitos cobradores necessitados.